Não desanime, não desista do seu sonho, vai ter dia que vai ser difícil, vai, mas pense que os obstáculos que aparecem é um aprendizado para você, você vai estar aprendendo, não desanime, não desista do seu sonho, lute, corra atrás, siga em frente, obstinado, até alcançar os seus sonhos.